Além do revolucionário motor de três cilindros, o novo Fox Blue Motion traz outras novidades para o consumidor brasileiro. A Volkswagen aposta no sucesso do modelo. Vamos conferir. A Volkswagen apresenta o Fox Blue Motion 2014, que estreia no Brasil o novo motor de três cilindros 1.0 litro da família EA211. Trata-se do motor mais moderno fabricado pela Volkswagen no país, tanto no que diz respeito ao seu processo de produção, quanto aos recursos de que dispõe. Com o novo motor, o Fox Blue Motion se torna o primeiro Volkswagen para o mercado brasileiro a contar com o motor de três cilindros e o modelo mais econômico da marca no Brasil. Produzido em São Carlos, no interior de São Paulo, o motor EA211 foi desenvolvido segundo critérios de maior eficiência energética e menor consumo de combustível. O novo motor é capaz de gerar 75 cavalos de potência com gasolina e 82 cavalos com etanol. Em relação ao torque, são 9,7 kgfm com gasolina e 10,4 kgfm com etanol. Mas 85% da força já está disponível a partir de 2.000 rpm, o que melhora as respostas do veículo em baixa rotação. Quando abastecido com gasolina, o Fox 1.0 litro Blue Motion acelera de 0 a 100 km por hora em 13,5 segundos e atinge velocidade máxima de 166 km por hora. Com etanol, são 13,2 segundos para aceleração de 0 a 100 km por hora e 167 km por hora de velocidade máxima. A direção eletro-hidráulica, recurso oferecido de série no modelo, reduz o consumo em 3% se comparada ao modelo com direção hidráulica. A transmissão teve as relações alongadas em até 10% em comparação à utilizada no Fox 1.0 litro. Como itens de série, se destacam direção eletro-hidráulica, airbags frontais, freios ABS com EBD, sistema ESS de frenagem de emergência, banco traseiro rebatível, computador de bordo, banco do motorista com regulagem de altura e gaveta, conta-giros, chave canivete, desembaçador traseiro e parasol dos dois lados com espelho. Também de série, os indicadores de consumo instantâneo de combustível e de troca de marchas auxiliam o motorista a dirigir de modo mais econômico.